Olha, ainda falando do falido sistema penitenciário brasileiro, mostramos a situação de Rondônia anteriormente, não é? Em que a nossa equipe foi agredida durante um motim pelos detentos que mandam na cadeia lá em Porto Velho. Agora a gente só muda o endereço, mas uma situação semelhante que prova, num termo popular, a esculhambação que é, repito, o sistema penitenciário do Brasil. Nós vamos anatar o Rio Grande do Norte porque a cadeia pública da capital registrou a maior fuga da história do Estado. 46 presos escaparam por um túnel durante a madrugada. Ninguém viu nada, hein? Até agora, apenas sete foram recapturados. A situação precária da penitenciária é visível neste vídeo feito após a fuga. Os carcereiros fazem a recontagem dos presos. É possível ver celas sem grades e o buraco no chão pelo qual os detentos fugiram. O túnel tem aproximadamente 50 metros de extensão e deu acesso ao complexo penal ao lado da cadeia. Essa fuga se deu por volta das duas e meia da manhã. Entre quatro e seis horas da manhã foram recapturados sete presos. Esta foi a maior fuga da história do sistema prisional do Rio Grande do Norte. De acordo com a direção do presídio, um vigia percebeu a ação, mas muitos já haviam escapado. O local tem capacidade para 216 presos, mas mantinha 430.